Fala pessoal, tudo certo? Eu sou a Gabriel, eu sou a Shirley e esse aqui é o Puff Ai Puff E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Avatar World Estamos aqui com o Puff, porque o Puff vai entrar dentro do nosso jogo do Avatar World É isso mesmo, a gente vai levar ele lá pra dentro e mostrar pra vocês as coisas que a gente tem pro Puff dentro do Avatar World Certo? Como ele é lindo, como ele é lindo, bonitinho do papai Então vai lá Puff, entra no jogo Ele aí, Gabi Entrou, hein, gente? Acho que tá aí, Gabi Gente do céu, que medo Eu vou vir aqui, Gabi, olha, que eu tenho uma novidade pra te contar Tem? Aqui, eu Gabi, 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 você não vai acreditar, você não vai acreditar O quê, Xi? O que eu não vou acreditar? O nosso cachorro Puff chegou Eu não acredito Pois pode acreditar Xerilei, Xerilei Olha aqui, ele tá aqui fora Aonde? Aqui, ó Tcharam! Que bonitinho Que bonitinho O que eu seguro ele assim? A minha boca o tempo todo tá falando Olha, Gabi, o que eu sei fazer? Carinho nele Ah, você fez carinho Vê você Deixa eu ver Oi, Puff Podemos chamar ele de Puff? Podemos Podemos, podemos sim Tá A gente ganhou várias coisinhas, Gabi Eu vou fazendo carinho no Puff também, Xi Que bonitinho Gabi, deixa eu pôr isso daqui aqui, certo? Certo Essa aqui é a cesta que ele vem Agora, olha o tanto de coisa que tem aqui Tanto de caixa, né? Nossa, tudo isso é pro Puff? Vou abrir aqui, essa é a primeira Mano, ele tem mais roupa do que eu Não é pra ele, é pra mim Uhul Olha esse short Pra você? Olha essa blusa Cara, arrazei Gente, eu sei que você pode ter até um cheirinho de animal Mas Mas eu não sabia que ia escolheram pra você Não, Gabi, o que é isso? É uma bolsa? É o que é isso daqui? Olha, ele aparece com ele Ai, Gabi, olha isso Ah, que bonitinho Dá pra levar ele na bolsa, Xi Não, bem na bolsa aqui com o papai Olha, parece a bolsa que o Puff tem de verdade, né? É mesmo, o Puff tem uma bolsa parecida, gente Deixa eu ver se tem roupa pra você Não, não tem, Gabi E esse daqui? É o que? Uau Um celular com a capinha do Puff Olha isso, Gabi Tô brigando com você Por que você tá brigando comigo, gente? Eu sei E agora aí eu conversando com você Eu te contando uma coisa, Gabi Muito terrível O que aconteceu? Oi, Gabi, tudo bem com você? Como você tá? Legal, né? Muito bom Deixa eu ver se eu consigo te responder O que mais tu tem? Oi, Chilo, o cachorro tá no chão Gabi, olha a casinha que tem aqui pra ele Vamos levar ele pra casa, Xi? Podemos levar ele pra casa? Não, mas a gente tem que ver todas as outras coisas, né? Ah, Chilo, podemos ficar com ele? Por favor, deixa a gente ficar com ele A gente vai ficar com ele Ah, eu não vou limpar o cocô Eu não vou limpar o xixi Vai É muito trabalho Se não, Gabi, você não vai ficar com ele Ele dá patinha Mentira O Puff não dá patinha Será que o nosso Puff dá patinha? Deixa eu ver se o Puff dá patinha Gabi, ele tá no jogo Você jogou ele no jogo? Você é doido? É claro que não tá no jogo Como vamos jogar ele no jogo, gente? Dá patinha Dá patinha Ah, ele deu a patinha Mentira Foi o Gabi que pôs a pata dele ali Não deu nada de patinha Olha aqui, Gabi, deixa eu pegar Deixa eu jogar ele dentro do meu jogo de novo Não, vai jogar nada agora Vou fazer um efeito especial Froves Froves Provives Pige que vocês não viram colocando ali Isso daqui acho que é uma caminha pra ele deitar Deixa eu ver Eu quero testar tudo Uma caminha? Parece uma cama muito desconfortável, xixi Por quê? Ah, não sei Meio dura, né? O que é isso? Pote Pote de água É isso, Gabi Deixa eu guardar essas roupas aqui Que eu não tô usando Essa caixa aqui a gente já viu Agora vamos ver esta caixa Tem mais coisa Xixi, tem boné do Puff pra mim Olha lá Acho que é de criancinha, Gabi Será que é boné de cachorro? Olha que legal, um espelho Não deve ser, Gabi Já pensou se for? Que da hora Legal, gostei, gostei Deixa eu ver aqui mais coisas Xixi, precisamos comprar um boné pro Puff na vida real E essas roupinhas? Será que são roupinhas de cachorro? Que fofo, Gabi Que bonitinho que tá ficando Ele ficou muito fofo, Gabi Ele ficou muito fofo Ele ficou muito bonitinho Olha aqui, ó Aí veio o shampoozinho Pra usar em você ou pra usar no Puff? No cachorro, né, Gabi? Ah, tá Olha aqui, Gabi Tem, tipo, remédio Tudo que pra... É um kit completo Pra cuidar do Puff Puff, é O que mais que a gente tem aqui? Ai, olha que legal Foto, não é? Foto Pra pôr foto? Que foto? Foto que a gente tirar do Puff Cadê a máquina fotográfica? Hum, boa pergunta Isso aqui é máquina fotográfica É uma bolsa Pro Puff? Não, pra mim Vem muita coisa pra você Não vem nada pra mim Isso daqui é o que, Gabi? Isso aí se chama cama Ah, já sei Eu acho que é pra dar banho Olha lá A gente põe água Ele não tá chorando Ele tá suado Porque tá muito calor A gente põe água aqui dentro E dá banho nele E também tem ração, ó Vamos ver se ele gosta Gostou, Gabi Amou, amou Ele comeu tudo Ai, a coleira Que legal, Gabi Certo, já vimos esta caixa Vou colocar essas coisas aqui Tem mais coisa, Chico? Tem mais coisa, Gabi Vou fechar essa caixa É essa daqui Uma casa só pra ele Nossa, que casa só pra ele? O que, menina? É, coloca ele ali dentro É tipo uma casa? Outro celular Opa, dá pra mim o celular Esse daqui, Gabi É outra casinha Acho que é pra você escolher, entendeu? Chico, põe aqui pra gente ter mais espaço Olha, outra bolsa Tá vendo? É como se fosse pra outro cachorro Tem outro look pra mim Tá vendo? Tô vendo Tem até um chapéu da Louis Vuitton, Gabi Adorei A roupa da Louis Vuitton também, ó Olha como ficou chique, menino Vem, filho Você também tem com a roupinha da Louis Vuitton Olha lá Oh, que chique Pera, que o óculos é esse Nossa Vocês dois estão muito estilosos Estilosíssimos, né, Gabi? Eu posso passear com ele, ó E por que que não tem nada pra mim? Que engraçado Realmente não tem Mas tem mais uma caixa aqui, Gabi E a gente pode ver Se tem alguma coisa pra você nesta caixa Mais uma Sim, várias coisas Não tem nada pra você, Gabi Mas tem várias casinhas Esse daqui eu acho que é mais de menina Sim É de fêmea esse daqui Então o nosso puff é macho E a gente vai ficar com esse daqui Você gostou, Gabi? Eu gostei muito Eu quero ver ele dentro da casinha Como ele vai ficar Se ele vai gostar Se ele vai sair correndo Se ele vai dormir Essa casinha? É Oh, ele gostou, gente Olha lá, Gabi Ele foi dormir Ele dormiu, gente Oh Ele acordou e dormiu de novo, gente Acordou de novo e dormiu de novo Gabi, agora eu tô muito afim De saber como é que faz pra dar banho nele E na cabana Isso é Põe ele na cabana antes Deixa eu pôr Oh Por que que ele não gostou? Ele gostou, mas ele quer cola Nossa, arranquei a roupinha dele Sem querer Ele quer cola, né, Gabi? Não chora, Puff Não chora Eu sei que a Shirley Não é a melhor pessoa do mundo Mas é o que você tem Claro que eu sou sim E ó Eu vou levar ele pra tomar banho Vou mostrar pra você Ah, perfeito Segura aqui Vamos ver Vamos levar a banheira Vai Vamos lá pra cima Vai indo na frente Vem, Gabi Tá meio pesado Vixe, aqui já tá cheio de coisa dos bebês, ó Nossa Mas tudo bem Vamos, Gabi Agora a gente tem a Xirilin, o João Pedro e ainda o Puff O Puff Acho que você deve encher a banheira Deu certo mesmo Deu certo Que legal Deixa eu fechar a torneira E agora eu entro Não, você não, Gabi Eu quero entrar Ó, já tirei toda a roupinha dele, ó Ai, ficou o shampoo lá embaixo Mas tudo bem, a gente usa o da Xirilin e do João Pedro Isso Vai Claro que na vida real não seria muito bom, né, Xi? Mas começou o jogo Meu Deus, o que quer que eu... Primeiro me dá a pata Não, ele tem que entrar pra tomar banho Mas, Xi, eu que tenho que dar banho nele, né? Não ele tomar banho sozinho Já viu um cachorro tomar banho sozinho? Ih, tá com calor? Não, tá molhado Pra mim ele tá com calor Que calor, o quê? Esse aqui Esse tá feliz Ele tá feliz que tá tomando banho Ele gosta de tomar banho, né? Ele tá ficando limpinho, né, Xi? É, gostei Esse daqui sai bolhas Olha que divertido O que mais? Agora eu tenho que... Joga a tartaruga do João Pedro pra ele Não, Gabi, não pode Que bonitinho O brinquedinho Ó, lixuga ele Passa a toalhinha Agora vamos colocar a roupinha de volta, né? Xi, não é que ele ficou com cheiro melhor que você? Ah, ficou melhor que você Olha aqui Coleirinha e tudo mais Mas, gente, fica toda hora saindo a roupinha Por isso que eu não compro roupinha pro Puff de verdade Com certeza vai sair Inclusive, estou aqui pensando Enquanto faço carinho no Puff Essa casa tá um pouco cheia Como assim tá um pouco cheia? Tá muita coisa aqui Ah, isso é verdade Eu não sei como é que a gente vai fazer com o Puff, João Pedro, Xirilinho e você Então, infelizmente, Puff, vamos ter que deixar a Shirley de fora Xi, por favor, saia da nossa casa Eu não, Gabriel Eu combino com essa casa Quem não combina é você Não, eu... Você vai pra fora Eu não vou pra fora, não Eu, Xirilinho e o João Pedro E o Puff E o Puff Ah, tá Tá, vamos ficar todo mundo, então Você gostou das coisas que ele ganhou, Gabi? Eu também vou fazer a Xirilinho e o João Pedro pra conhecer Será que eles vão gostar? Ah, ele é muito pequeno A Xirilinha é um feijão, né? Um feijãozinho Dá o Puff pro João Pedro Vê se ele vai gostar Olha, filho Ele pegou, ele? Não pegou não, Xirilinho Pegou, Gabi, no colo? Não pegou Pegou, menino Gente, vai machucar o cachorro Pedro, solta o cachorro João Pedro João Pedro Tá mordendo o cachorro? Puff, não morda o seu irmãozinho Cadê a Xirilinho? Não veio Ah, agora sim Ai, ela é muito feijãozinho, né, Gabi? A Xirilinho Ela é muito pequenininha Muito pequenininha O que ele falou, Gabi? O que ele disse? Ele perguntou se pode dar banho no Puff com ele Não, não Gabi, para, Gabi Gabi, é internet Olha, até o Puff veio ver o que tá acontecendo Gabi, que é internet, sabia? Fica pra sempre esse negócio Façam memes com essa cara que o Gabriel fez Por favor, gente Façam memes Vai chorar, menino Pronto, pronto Xirilinho, vê o que o Puff achou dele mesmo Olha o Puff Olha o Puff O que você achou? Esse daqui é você, bebê Tá comendo minha caneta, não, Gabi? Puff, Puff, calma, se controle Não pode comer essa caneta Não É aqui, ó, pra você se concentrar no personagem Isso Gostou Ele gostou, Gabi É, como você sabe Ah, porque ele não disse nada Então ele aprovou Né, meu amor? E você, já conhecia o nosso Puff aqui da Vida Real? Escreve aí nos comentários Muito obrigado, família Gachi, por mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Não pode comer a caneta Tchau, pessoal Não pode comer a dedo do pai Não